Eu sou a Magna Domingues, professora, psicóloga, contadora de histórias e escritora. Eu sou fundadora do Baú Encantado, que é um projeto de arte, educação e cultura com foco no protagonismo negro, principalmente na literatura e sempre pensando numa perspectiva de educação antirracista. Em 2020, eu fundei o Clube do Livro Preta, um clube de leitura, onde os livros selecionados são todos escritos por autoras negras. Essas mulheres, escritoras, podem ser brasileiras ou não e escrevem os mais diversos gêneros literários, poesia, romance, biografia. E o convite é feito para todas as pessoas que querem ler essas mulheres. As inscrições são gratuitas e essa chamada vem sempre junto com uma provocação. E aí? Quantas mulheres negras você já lê? Isso porque a gente sabe que as mulheres negras ainda não protagonizam os espaços no mercado editorial e são minoria, principalmente nas publicações. Mas a gente sabe que nós, mulheres negras, temos muitas histórias para contar. Então, eu acho que é uma iniciativa de cultura, de literatura, de protagonismo negro e também de combate a esse epistemicídio, né? Que durante muito tempo apagou a história dessas mulheres negras, né? E eu acho que o papel desse clube também é dar luz a essas literaturas, a esses trabalhos. Tem sido uma experiência muito emocionante, muito importante, muito impactante para a vida das pessoas que se envolvem. Hoje a gente tem uma lista de inscritos de aproximadamente 90 pessoas. Nem todo mundo participa de todos os encontros, mas as pessoas estão sempre envolvidas. E além de receber o convite para ler esses livros, também recebe informações acerca da trajetória dessas mulheres, né? E essa troca tem sido muito enriquecedora para a gente. A primeira lista que foi montada, a lista de 2020, eu montei sozinha, né? E fiz o convite para um coletivo que foi se formando. Mas a partir de 2021, essa lista já é montada coletivamente. Assim como a de 2022 também vai ser montada coletivamente com sugestões das outras pessoas que participam do clube e que constroem esses encontros junto comigo. Eu desejo que esse projeto se expanda e que ele também possa inspirar outros projetos como esse, que dão protagonismo às escritas negras, às narrativas negras. Eu quero agradecer e terminar repetindo a pergunta que é a pergunta que nos move. E aí? Quantas mulheres negras você já leu?